Hello, kids! How are you today? Are you good? Are you great? Or are you tired? I hope you're good! We're starting our English class! E para começar a nossa aula, nós iremos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, porque em todos os momentos ele tem cuidado de cada um de nós. Então, a teacher vai falar cada palavrinha e vocês irão repetir juntos com a teacher. Vamos começar? One, two, three. Dear Lord. Thank you for this day. Thank you for this class. Thank you for my teacher and friends. In Jesus' name. Amen! Amen, kids! So now, let's start our class with our Hello song. Nós iremos cantar a nossa música de Hello bem forte e bem animados. Vamos lá? One, two, three. Play! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Aê! Let's check the weather. Mas para nós sabermos como está o nosso weather e para respondermos a pergunta What's the weather like today? Nós precisamos cantar a nossa música do weather. Então, vamos contar até o 3 e let's sing. One, two, three. Play! How is the weather? How is the weather? How is the weather today? Is it sunny? Is it raining? Is it cloudy? Is it windy? How is the weather today? Kids, so, check on the window, olhem para a janela da house de vocês, olhem lá para o sky e cantem a música para vocês saberem como está o nosso weather hoje, porque agora nós iremos começar a nossa class. Aqui, a teacher tem uma surpresa para vocês. É uma apple. Vai de mentirinha. É uma apple igual da nossa apple tree. Uh, uau! Porque hoje nós iremos falar um pouco sobre foods, mas outras coisas dentro deste assunto. O que será que a teacher tem preparado para hoje? Vamos pegar os flashcards. Então, a teacher vai guardar essa apple aqui. Bye, bye, apple! E vamos usar os flashcards. Are you ready, kids? Let's count. One, two, three, go! Ih, a teacher está cobrindo o crinket. Daqui a pouco você vem. Bom, crinket! Vamos lá! Kids, what do you see here? It's a boy or a girl? Very good! It's a boy. He is a boy. And what is he doing? Oh! Será que ele está preocupado? Ele pode estar preocupado, kids, mas há um problema além disso. The boy is with headache. Oh, my God! This is headache. Do you know what is headache? Yes, headache is when we have so much pain in our head. Isso, kids, é quando a nossa head dói tanto, tanto. E, kids, what do you do? Quando vocês estão com headache, what do you do? Sometimes we take some medicine. We take some medicine, kids. Vocês tomam os remédios de vocês? Sometimes when we have headache, we take some medicine. Mas tem outras coisas que nós podemos fazer. Não são apenas os medicines que tratam as nossas penas. Não são apenas os remédios que tratam as nossas dores. Nós temos outras coisas que fazem tão bem para o nosso body. E vamos ver o que nós podemos fazer quando o nosso body está com alguma pena, com alguma dor. Vamos lá, que a teacher tem várias coisinhas aqui para nós. O que é isso, kids? Oh, isso é tão bonito. É a fruta mais bonita do mundo. Essa é a strawberry. Aqui nós temos algumas strawberries. Você gosta de strawberry, kids? É o morango. É a fruta mais bonita do mundo. Sim, é a fruta predileta da teacher. É o strawberry. Repita com mim, kids. Strawberry. Strawberry. Muito bem. Você gosta de strawberry, kids? Sim? Strawberry. It's so healthy for our body. É muito saudável para o nosso corpo. E nós podemos comer. Porque faz bem. E o nosso corpo fica mais saudável. E nós sentimos menos dores. Vamos para o próximo? Let's go. This is the tomato. Tomato. Repeat with me, kids. Tomato. Very good. Do you like tomato, kids? Vocês gostam de tomate na saladinha? Yes or no? Yes. I hope you do. Because it's so healthy. É muito saudável para o nosso body. E vocês podem comer à vontade. Yes. Vamos para o próximo? Tcham, 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 tcham. These are some vegetables. The vegetables are so healthy. And we have less and less disease. Nós temos menos e menos doenças. Quanto mais nós comemos os vegetais, quanto mais colorful for o nosso prato, a nossa saúde melhora muito. Tcham, 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 tcham. Do you like vegetables, kids? I hope you do. I like a lot of vegetables in my food. Yes. Vamos para o próximo And the most important of all The water You have to drink a lot of water Too much water in our day Do you like water? Yes, you have to drink water Vocês precisam beber muita água durante o dia Porque é muito healthy Essa é a water Let's repeat with the teacher Water Water Very good E kids, o que é muito importante também Nós precisamos beber muita water Nós precisamos comer muitos vegetables and fruits Porque além da nossa headache Nós precisamos manter o nosso body muito healthy Para que o bichinho do coronavírus não venha no nosso body Então vamos nos cuidar Para que nós nos mantenhamos muito healthy E além de drink a lot of water To drink too much water on our day Nós também precisamos de Wash your hands E para finalizar a nossa class Nós iremos cantar uma música do Wash your hands Para tirar toda a sujeirinha das nossas hands Para que nós continuemos healthy So, let's sing, kids Wash your hands Wash your hands Wash your hands Everybody come along and wash your hands Wash your hands Wash your hands Everybody come along and wash your hands Show me, show me your hands, everybody Show me, show me your hands, are they dirty? Show me, show me your hands, everybody Time to wash your hands Rub, rub, rub your hands, everybody Rub, rub, rub your hands, are they soapy? Rub, rub, rub your hands, everybody Time to wash your hands, and we sing Wash your hands, wash your hands Everybody come along and wash your hands Wash your hands, wash your hands Everybody come along and wash your hands Wash your hands, wash your hands Everybody come along and wash your hands Watch your hands, wash your hands Everybody come along and wash your hands Dry, dry, dry your hands, everybody Dry, dry, dry your hands, are they dry yet? Dry, dry, dry your hands, everybody Time to wash your hands Shake, shake, shake your hands, everybody Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aqui, junto com a teacher. Mesmo que distante, mas com o nosso coração quentinho. Agora nós iremos cantar a nossa música de Goodbye e vamos contar junto com a teacher. Vamos lá? One, two, three, play! Goodbye, goodbye, it's time to go Goodbye, goodbye, I don't wanna go See you later, alligator Bye, bye, bye Butterfly Goodbye, goodbye, goodbye kid!